Mãe de graça, chuva perdido Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Dá-nos, Senhor, lentamente, teu grande gozo e poder, onde te amor permanente, põe dentro de nosso ser. Mãe de graça, chuva perdido Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Vá dos teus céus perdoços, dá-lhe virtude e valor, dando os teus dons preciosos, do Santo Preceptor. Chuva de graça, chuva perdido Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador.